. 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 A canta centralizada, é porque a galera falou que estava grande, mano. Aí eu deixei assim, mas dá para deixar ela grande de novo. Se bem que nesse momento, centralizada é melhor, né? . . . . . . Amém. Amém. Qualquer coisa dá pra vir antes, né? Não sei. Vamos ver isso aqui de qual é. Estamos esperando, né? Preciso jantar. Vai demorar? Ai. Acho que não. Acabei de ser levantado. Valeu, galera. Tá bom junto. É nóis. Janta assistindo. É, tem um ponto, velho. Essa janta aí você vai jantar pelo olho. Qualquer coisa dá pra você ficar, né? De boa. Ai. 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 Eu vou contar pra ele que eu acho que ele não vai tentar nenhuma gracinha. Não, se eu tentar já vai. Vai. Levar. Um pouco mais. E aí, vai. E aí, vai. Chacan! Ué, mas eu deixei ele. Você que aparentemente deve estar dormindo. Acho que deve estar dormindo, sabe? Ué, o Pio dormiu? Ah, ah, oi, oi, oi. Levanta. Oi! Levanta. Por que que tem um saco na minha cara? Ele não vai entender tudo. Olha, eu acho que vocês estão me confundindo, hein? Não sou eu não, hein? Peraí, Dilla. Que Dilla, mano. É eu o Connor, carai. Você não é o Connor, meu teu merda. Irmão, agora é eu, agora é eu. Vou te explicar tudo. Você tá meio confuso, mas eu consigo te explicar. É que eu tô com um saco na cara também, véi. Eu também tô. Nossa. Que saudade, irmão. Opa. Como é que tá, mano? É você mesmo? Se eu te contar tudo, você vai começar... Sua cabeça vai explodir. O que que você... Por que que não é que você tá engemado, cara? Sei lá, né, mano? Quando a gente não é feito de puta. Faz sentido. É você mesmo, irmão? Tô falando, cara. Como é que tá? Tô bem. Claro que é você. Meu, mano, só não te dou um abraço e dou um... Porque eu tô engemado, véi. Eu também. Tá bom. Beleza. É você mesmo? Ah, mano. O cara colocou um saco na minha cara de novo, véi. É mole? Pra que levantar agora? Irmão, tem que ser tudo com saco na cara aqui, é... Talvez vocês vejam alguma coisa. Lá ele! Lá ele! Fuja! Lá ele! Fica! Mano, eu odeio Mano, essa parada aqui É a parada mais ordinária do GTRP Que gráfico é esse, irmão? Olha aí O cara parece que ele já tá aqui assim, ó Mano, não é que eu sou um cara esperto É que vocês me jogaram pro caralho E eu caí aqui, pô Vai tirar o saco da sua casa Aí, agora sim Show de bola Obrigado, hein, pessoal Quer que toque um chinoso aqui, véi? Não dá nem pra escutarem essa bomba Parou de funcionar, galera Quebou tudo Quanto teve os negócios lá Quer não, né? Beleza Toca aí, quebrou, quebrou O negócio deu ruim aqui no Natal aqui em casa Meu chinoso queimou Fiquei puto, moleque Descobri hoje, mano Toda hora que eu toco a musiquinha aqui do meu bagulho Meu fone fica Algum desgraçado mandado Veio aqui em casa Botar esse negócio pra queimar Agora eu não consigo mais colocar o... O chinoso aí pra tocar O pinoso? O pinoso dá O pinoso? O pinoso? O que é isso? Olha! Ola! O que pode falar? Nada não. Você tá dando volta aí, tá ligado? Qualquer coisa que você quiser que eu dirija aí, velho. Tranquilo. Posso aproveitar um pouco o passeio também. Desculpa aí, velho. Mano, você não consegue me desalgemar o mais rápido possível pra eu conseguir sair daqui e ser feliz que você nem me viu, não? Não, porque eu não posso fazer isso. Saiba como é que é, né, velho? Saiba como é que é a história triste. A gente não gosta de história triste, né, mano? Às vezes você não sabe como é que funcionam as histórias tristes. Mas nem sempre tem que terminar assim, tá ligado? Se você me deixar aqui, eu posso meter o pé e ninguém nem vê, ó. Esse carrinho aqui não tem ninguém acompanhando. Eu acho que... Mais que ninguém gosta de história triste. Oló! Olha aqui, ele já chega aqui. Oló! História triste já não basta a minha, pô. Porra, mano. Chegou aqui já... São Pedro fez a boa. É um clima agradável. E fica até mais fácil pra acabar um buraco. E aí, zero, vai passar onde eu tô final de ano? Ops! E o? Vai ser do porta-mola, acho que não vai passar no local com o dedão, não. Você é louco! Vai aparecer pra praia, porque você é você, né? Felizmente, aparecem alguns problemas e... A gente tem que resolver eles, né? É? Sim, sim. É, então... É! É, é um. É um. É isso aí. É, é, é um. Ok, eu tô indo embora. É um. É... É um... É, é um. Vou deixar ele caminhando um pouquinho, pô. Novo Ponta do Vasco. Mano, esse tipo de comentário não é o comentário que você faz nessa hora, véi. Vou tirar você que deu pra tomar os pitados pra cabeça. Tá, mano. Ai, já vi tudo. Vou atirar, véi. Sabia, que lendário. Só falta voltar lá no início do Montilhade. Bem-vindo ao Vasco da Gama. Show de bola. Você já esteve nesse local? Mano, não sei, viu, velho. A não ser que for pra pular um paraquedas, trazer uma gata, sabe como é que é, né? Vamos vir pra cá pra namorar? Irmão, quem perde tempo é relógio, você sabe como é que é as coisas, né? Não, mas vou ficar aqui, aqui é melhor, véi. É muito longe. E a gente conversa também. O cara namorador. Sabe como é que é, né? Caramba. Finalmente, Conor, me encontrei com você, irmão. Irmão, como nos velhos tempos, viu? Só que dessa vez eu vou te falar, tô achando que a RC não tá aqui não. Puta merda, que merda, mano. Tem que parar de arrumar essas baguncinhas, mano. Caralho, mano. Não vou te falar, velho. Tem tanta coisa pra te explicar, mas... De resto... Sei lá, né? Como vocês se conhecem. Não aconteceu tanta coisa, mano. Tipo, a gente tá aqui, no meio desse BO aqui, como nos velhos tempos. Sei, não. Sicho, você conhece há muito tempo? Conhece, conhece há um tempinho já. Sim, já há um tempo já. A última coisa que eu lembro é que a gente entrou em uma guerra aí, lendária. É. E aí, eu aprendi a lição. Mas, irmão, na moral, que porra é essa? Quem são esses caras e o que tá acontecendo, cara? Eu também não sei, mano. Os caras chegou aí do nada, velho. Os caras chegou do nada com o papo, tipo assim... Sequestrado e foda-se. É como se, tipo assim, desde o começo tivesse um plano perfeito pra fazer uma guerra merda ao ponto de não chamar atenção de ninguém. Que só ia ter randola ao ponto de ninguém ter que se proteger ou se preparar pra um plano B pra você se fuder no final das contas, né? Acreditando mais uma vez no papo de... Enfim. Imagina aí, irmão. Se tudo isso fizesse parte de um plano, velho. Só pra no final das contas você sair prejudicado. O quê? Me desalgema aí, Relic. Porra em quê? Que papo é esse cono? Irmão, que papo é esse? Só uma entrega aqui pra você. Por favor. Aê! Sabia que eles eram teu brother. Agora me desalgema aqui, cara. Deu bom, caralho. Vamos! Ai. A gente... A gente se mete nas baguncinhas, mas a gente sempre sai numa boa, cara. Essa é o nosso lema, não é mesmo? É, certo. Esse é o nosso lema. Não tem jeito. A gente... Tava com saudade de você, irmão. Sério. Vou te passar umas merdinhas aí. Vou te passar aqui. Boa. Manda. E aí, irmão? Vai me soltar, não? Vou, vou. Moleque, eu tava com saudade de você, mano. Você não tem noção. Olha, eu fui até o final, não entendi nada, mas eu sabia que no fundo você tava aí, cara. Mano, e deu tudo... Que porra é essa? CJ, eu vou te falar, irmão. É muito difícil fazer o papel de cuzão, mas com você é muito fácil, mano. O quê? Você acredita em tudo muito fácil. Tipo... Você não quer ver maldade em ninguém porque você ainda acredita que todo mundo vai ficar caindo em papinho besta, tá ligado? E pra mim e pra você fazia super sentido falar, não, que a gente vai cair numa guerra e quem perder vai sair perdendo tudo. Vai ser de uma vez por todas, mano. Eu acho que dessa vez, mano, a melhor forma de eu conseguir trazer você de forma vulnerável, sem nada, sem você querer chamar ninguém, é falando, mano, vamos fazer uma guerra de randola. Imagina aí, ninguém tem nada a perder, a gente chama uma rapaziada que a gente não conhece, vai pelo, né, divertimento e depois a gente tenta resolver. Cara... Irmão, já tem tempo que eu tô tentando te falar pra você sair do meu caminho e parar de me encher o saco. Essa cidade, ela já é controlada tem tempo e eu acho que até as pessoas que, né, estão por aí e são controladas, às vezes você não percebeu. Mas eu tentei te avisar. Não, 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 não faz isso, cara, por favor, sério. Eu falei que ia cair um por um. Não, 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 por favor, por favor, por favor, sério, não faz isso. Mas sua história vai terminar do mesmo jeito que a gente começou, nós dois fazendo as paradas, imagina aí. Lembra das resenhas, das motoquinhas, daqueles estilinhos mortos, ó. Como nos velhos tempos, meu irmão. Quer saber de uma coisa, meu irmão? Eu não cansei de ficar implorando. Cansei. Cansei de ficar... Tendo... Tentando entender isso aqui. Mas uma coisa que eu vou fazer... Eu não vou ficar aqui chorando com você apontando uma arma implorando pra viver, não. Pois seria bom, viu? Não. Quer seguir? Eu tenho um lema. Seja quem você for. Eu já vi que meu irmão... Não tá mais aqui. Então eu vou te dizer pra você uma coisa. Pra mim, morrer como homem é o prêmio da guerra. Pois então tá aqui seu prêmio. Caralho, mano. É muito estranho fazer isso, velho. Será que já tá acostumado aqui pra você? Porra! Deu um frio na barriga do caralho, velho. Esse cara aqui... Durante muito tempo... Mano... Ele agitou e movimentou a cidade inteira, mano. Sem ter nada, tá ligado? Pra eu conseguir fazer isso aqui foi... Porra! Mas a missão tá cumprida, né? Tá aí. CJ. Um dos caras mais conhecidos do Cidade Alta. Foi pro caralho. Pela baguncinha de sempre, né? Que a gente falou que não ia acabar. Acho que acabou. Como vocês eram bem amigos... Você acabou fazendo isso. Valeu, CJ. Você pensa que acabou aqui? É, vambora. Chegou a hora já. Antes que fique se lamento. Eu acho que não. Você também vai ficar por aqui. Oh, oh! Todo tempo, é horrível. Vão me interromper. Tchau, tchau! Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ei, changeda na banho, tchau. Tchau, tchau. Eles sabem a arma que ele... Oloco! O cara deixou fodido no meio do motichilied! Nem Judas! Oloco! 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 Oloco!